Hoje quarta-feira, esses 16 dias desse mês de agosto, mais um dia na feirinha, camelôs bancas à direita e esquerda na mesma coça, este é o Brás, essa é a situação das ruas hoje aqui na rua Rodrigo dos Santos. Rodrigo dos Santos, que é um dos palcos da feirinha da madrugada, à esquerda, à direita. É constante a feirinha aqui nesse setor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo não. Mas é isso aí, gente. É intenso, é muitos camelôs à rua.